oi pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo aqui no canal se você é novo aqui já se inscreva aqui no canal a gente tem vídeos tutoriais blog dicas e muito mais vários conteúdos exclusivos aqui tá bom então já se inscreva aqui no canal deixe seu like e o vídeo de hoje eu vim trazer uma dica de aplicativos que eu sei que vocês gostam né então a dica de hoje é sobre um aplicativo que tá assim fazendo o maior sucesso na internet que é aquele filtro de você ficar mais velho isso meu vocês viram que agora estão rolando na internet muita celebridade muitas pessoas anônimas estão aderindo por esse aplicativo né gente e deixa a pessoa mais velha mas muitas pessoas até eu mesmo antes de fazer esse vídeo aqui algumas horas antes não sabia onde eu achei que achava esse filtro achei que era no meu instagram eu esqueci que era no snapchat mas eu pesquisei e vi que não é então hoje eu vim trazer o verdadeiro aplicativo o segredinho que quase ninguém ainda divulgou aqui pra vocês é um dia que vocês podem também fazer esse vídeo esse né esse filtro tá gente mas então esqueça de deixar seu like ah eu andei meio sumido porque deu problema aqui no meu canal o youtube não tá deixando publicar vídeo e tirou todas as visualizações dos meus vídeos vocês podem ver que são os vídeos bem em baixo a qualidade da visualização tirou os inscritos e tirou também do acesso ao meu canal entrei em contato e só apenas disser pra mim que é apenas a dizer nem me disseram nada mais pessoas que também tem canal até grande que que eu vi fizer também vídeo falando é que o youtube tá passando por um momento louco então algumas pessoas não estão podendo receber comentário outras pessoas quando você se inscreve e sai do vídeo então como você sair aqui do canal você pega e confere se você tá escrito mesmo se você deixou realmente seu like se você se o seu comentário você comentou aqui deixou aqui tá então me siga também nas redes sociais estão sempre aqui embaixo e esse vídeo fica muito longo que eu tô falando demais mas é a gente estão tudo aqui embaixo comentários aqui sugestões de vídeo tá bom também tá vídeos novos todas as semanas programação continua mesmo tá bom um beijo e bora conferir qual é o vídeo né bom pessoal aplicativo esse aqui tá que eu já editei a minha foto que é mas tá aqui na capa que se chama o aplicativo se chama face app tá bom gente então esse aplicativo quando você abre a sua foto aqui essa aqui já tá editada mas é muito fácil tá gente você vai escolher a sua galeria lá uma foto e você vai vir aqui ó vai pôr na questão e 12 que vai dar aqui agora eu vou bem mais né gente porque já tem um efeito né aí eu vou cancelar aqui e você aplica aqui né no caso aí tem a versão aqui também para jovem você pode alguma coisa ficar jovem jovem 2 e ou dois acho que jovem 2 jovem 1 né e aqui você consegue ver aí depois você só vem aqui e salva na sua galeria salvo com sucesso mas o aplicativo se chama não esqueça face app então ele não esse filtro não está no snapchat nem no instagram ainda não sei pode ser que entre mas procura esse aplicativo que esse é o aplicativo que tá todo mundo usando para ver como é que vai ficar mais velho tá bom então obrigado por ter assistido o vídeo já deixe seu like se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e saia do canal quando você sair do canal vocês volta aqui aqui de novo para ver se tá tudo aqui o que você deixou tá seu comentário seu like porque o youtube anda bem louco que anda né tipo tirando as pessoas a pagar os comentários nas pessoas do nosso canal tá então quando você sair daqui terminar esse vídeo agora aqui você confere está tudo certinho tá bom então um beijo e até o próximo vídeo